Depois que eu aprendi isso aqui, e o domínio da perna que eu vou ensinar em sequência, mudou o meu jogo de meia guarda. Rapaziada, meia guarda, aqui, mais importante que a técnica da raspagem em si, quero que vocês prestem atenção em alguns conceitos, em algumas dicas que eu vou dar, pra você ficar bem na posição. Mais importante do que saber a técnica da raspagem, é você saber estar posicionado, se portar aqui dentro, e ter calma. Meia guarda é muita calma, pessoal. Então vamos lá. Primeiro de tudo, busquei a meia, entrei em uma das pernas aqui, vou dominar a perna desse lado. O que eu não posso deixar acontecer? Não posso deixar ele ganhar esse domínio aqui, abraçar minha cabeça e pesar com ombro aqui, e chapar minhas costas no chão. Novamente, o objetivo dele é matar meu quadril, chapar minhas costas no chão, pra poder passar a guarda. Então aqui, o que eu vou fazer? Vou usar aqui o escudo, o joelho, mantendo aqui, não deixando ele se aproximar, brigando aqui com as pegadas dele, pra evitar que ele ganhe. Beleza, o primeiro passo é esse, não deixar ele se aproximar usando o joelho. O que eu não posso deixar acontecer aqui também? Ele afundar esse meu joelho aqui, beleza, ele mata meu quadril, vai conseguir me dar pressão e vai ameaçar passar. Então, ó, joelho vivo, joelho apontando pro teto. O que eu gosto de fazer, Bisu? Amigo, depois que eu aprendi isso aqui, e o domínio da perna que eu vou ensinar em sequência, mudou o meu jogo de meia guarda. Foi um clique assim, que me fez evoluir muito a minha técnica de meia guarda. Tô aqui, brigando com ele, evitando que ele chegue perto. Eu vou aproveitar esse escudo, pra avançar a minha esgrima. Vou usar, ó, tô aqui, ó, eu acho, com a minha perna, eu abro o espaço aqui no braço dele, e eu vou aproveitar de uma vez só. Vou enfiar essa perna e buscar junto, e buscar a esgrima com esse braço, ao mesmo tempo, ó. O que eu tenho que fazer aqui agora? Agora eu tenho que me posicionar embaixo dele, eu tenho que trazer o peso dele pra cima de mim, pra ter o domínio da meia. O que eu gosto de fazer? Entrei a esgrima, agora sim, eu vou buscar ele, eu vou jogar, eu vou jogar com o meu braço, minha perna, ele pra cima de mim, ó, e entrar. Essa é a minha mão aqui, por baixo da perna dele, pra evitar que ele junte os pés e me dificulte. Então, ó, trouxe. Trago aqui, ó, usando essa mão. Agora, o segundo detalhe, que fez toda a diferença no meu jogo, o domínio da perna aqui, ó. Eu tenho que usar as minhas pernas pra conseguir esticar e incomodar a perna dele dominada. Possível ganhar a esgrima. Entrei o braço, trouxe ele. Agora, com as minhas pernas, presta atenção como, com esse domínio aqui da perna, eu tô com as duas pernas livres pra brigar com a perna dele. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o joelho dele apontar pro chão ou pra dentro. Se ele fizer isso aqui, ó, se ele botar o joelho apontando pra cima, não, assim, apontar pra cima, me dificulta. Então, o meu objetivo aqui é fazer isso com a perna dele, ó. Esticar e jogar o joelho pra dentro. Feito isso, aqui, ó, eu tenho muitas opções. Eu posso raspar ele pro lado, consigo trazer ele pra esse lado. Consigo chegar a perna dele e buscar aqui pras costas. Provavelmente ele vai se jogar e a gente vai cair aqui na guarda. Às vezes, já consigo chegar aqui engatando na passagem. Aqui dá pra fazer até, pra quem é mais graduado, faixa marrom e faixa preta, você tem até uma finalização que você pode buscar aqui. Tô aqui no escudo, ganhei nas grimas, trouxe ele. Agora, ó, vou matar a perna dele com o meu braço aqui. E, olha, com as minhas duas pernas eu vou brigar com a perna dele dominada. Vou fazer o encaixe aqui, posicionar o joelho dele aqui em cima do meu quadril. Quadril, ó, um pouco mais pro chão. E, ó, como eu consigo atacar um leg lock. Aqui ele bate. Também, um ataque que surpreende bastante. E aí, pessoal, muitas vezes acontece você buscar essa passagem do joelho e dela acabar evoluindo pra meia. Mesmo princípio, cara. Assim como eu ensinei você a fazer meia por baixo, que você usava esse escudo aqui, quando você tá passando, o que você quer fazer? Você quer evitar ele. Então, mesmo princípio do cotovelo, ó. Eu uso o cotovelo aqui pra transponir esse joelho. Esse joelho que vai me atrapalhar, eu uso aqui pra evitar que ele venha e fique no meu peito. Meia guarda por cima. O que eu quero fazer aqui? Eu quero usar, abraçar a cabeça do oponente e usar o meu ombro aqui, ó, no rosto dele pra incomodar. Quando você faz esse domínio, você prende aqui a rotação da cabeça dele, você mata não só a movimentação dele, mas também um pouco do quadril. O cara fica chapado de costas no chão, ele fica sem movimento até do quadril. Então, ó, cheguei aqui, pressionei o ombro aqui, ó. Isso aqui, maldadezinha, tá? Você usa o ombro aqui pra evitar que ele se movimente. Você não pode deixar ele ganhar essa esgrima aqui pra começar a trabalhar. Então, ó, aqui ganha a esgrima. Primeiro passo. Tô aqui na meia, na meia com o joelho dominado. Primeiro, primeira coisa pra você passar a meia guarda é livrar esse joelho. Depois de fazer o domínio, livrar esse joelho aqui. Eu gosto de usar esse cotovelo, ó, só o dominezinho do cotovelo, pra tirar a ponta do meu joelho pra fora. Ó, isso aqui, ó, esse posicionamento de perna com o joelho pra cima dificulta muito quem tá fazendo meia guarda. Entendeu? Pra ele, é muito isso. Pra ele conseguir trabalhar aqui alguma raspagem, ele tem que fazer isso aqui com o meu joelho. Tem que quebrar meu joelho pra dentro. E quando eu aponto meu joelho pra cima e pra fora, dificulta aqui o trabalho dele. Então, beleza. Cheguei aqui, peso no ombro, joelho apontando pra cima, ó, fora. Tirando as pernas dele aqui, o domínio das pernas dele. O que que eu gosto de fazer aqui, pessoal? Pra livrar minha perna, progredir na meia. Ó, uma vez que eu livrei o joelho, o que que eu vou fazer agora? Eu vou usar esse joelho e botar esse joelho aqui, apontar esse joelho lá pro chão. Isso aqui eu vou fazendo isso, ó. Como eu levo, trago o quadril dele, viro o quadril dele de lado, e já tô aqui, ó, meio que numa montada dentro da meia. Agora, ó, mantenho esse, mantenho essa esgrima aqui feita. O que que eu vou buscar fazer? Dominar, fazer o mesmo domínio do outro lado. Aqui eu posso, ó, sentar em cima da perna dele, venho com o domínio, venho com a minha outra mão e passo por baixo do suvaco dele. Aí sim, vou progredindo, ó, vou subindo, subindo meu peso, fazendo ele, abrindo os cotovelos dele. Posso até dar uma pegada mão com mão aqui, ó, se você conseguir progredir bastante, dá uma pegada mão com mão, dá uma pegada aqui atrás da cabeça dele, que isso vai fazer que ele fique mais dominado. Chapa ele de costas no chão, aí sim, ó, eu vou pesar meu peito em cima do adversário e deixar minha perna livre pra trabalhar aqui. Vou usar minha outra perna pra livrar o ganchinho. Já caio na montada. Beleza? Estão repetindo. Então vamos lá. Consegui aqui, ó, caí na meia, abracei, saí, saí do domínio do joelho, abracei, pesei meu ombro aqui no rosto dele, vou usar meu cotovelo aqui pra tirar esse domínio, abaixar o domínio da perna, livrar meu cotovelo, meu joelho, apontar meu joelho pro teto. Agora sim, ó, vou trabalhar aqui, mantenho essa esgrima feita, vou ajoelhar, meu joelho no chão lá do outro lado, assim, ganho a esgrima do outro lado, ganhei, abracei, vou aqui, ó, subindo, jogando meu peso cada vez mais pra cima, peito aqui no rosto do oponente, ó, tenta manter o domínio aí, coxinha. Briga aí com meu pé. Agora, ó, peso todo, o meu peso tá, eu jogo meu peso todo pra cima, meu peito e minha cabeça aqui, ó, mantendo as duas esgrimas dele, mas como ele tá esgrimado, ele vai ficar de costas chapadas do chão, ele não tem reação, ele não consegue brigar com as minhas pernas, ele não tem mão pra brigar com a minha perna, ó, bum, joelhei, aí, passei. Aqui, meu amigo, aqui você ainda progrede pra diversas posições, pode, ó, já progrede pro armlock, sentar em cima do peito do seu oponente aqui, aproveitar, pra encaixar, pegada de kimura, enfim, já é um domínio bem poderoso pra você trabalhar a partir dessa posição. Então,